E agora a informação regional com António Macedo Ferreira. Cristiano Ronaldo foi eleito pela quinta vez o melhor futebolista do ano da FIFA, prémio agora designado de best, igualando assim o penta do argentino Lionel Messi. Depois dos triunfos, em 2008, 2013, 2015 e 2016, um jogador do Real Madrid e capitão da seleção portuguesa, venceu o prémio referente à época 2016-2017, na qual Ronaldo marcou 39 golos em 40 jogos. Depois de ter recebido o prémio, Ronaldo estava emocionado, mas reconheceu que vencer este prémio já faz quase parte da rotina. O frio da barriga existe sempre. Obviamente que a emoção não é... As primeiras vezes é sempre mais emocionante. Estou a ser sincero. Mesmo quando ganhamos uma Champions ou uma Liga, as primeiras vezes são sempre mais emotivas. Mas não deixa de ter a sua fase de nervosismo antes da gala, no quarto do hotel, mesmo quando eles estão a mencionar os nomes, os votados. É sempre um momento de grande expectativa, mas obviamente é um momento único na minha carreira. Onze vezes em grandes palcos. É um motivo de grande orgulho. Uma carreira espetacular e sempre, ano após ano, tentar ser sempre o melhor, para mim é um orgulho enorme. É já a quinta vez que Ronaldo é eleito o melhor do mundo. O presidente do Governo Regional da Madeira felicitou já o jogador madeirense. Em comunicado, Miguel Albuquerque expressa os mais sinceros parabéns a Cristiano Ronaldo pela conquista de mais um prestigiado título e manifesta ao melhor jogador do mundo, neste momento particularmente emblemático, o desejo de muitos outros êxitos no futuro. Também o chefe de Estado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou Cristiano Ronaldo, sublinhando a importância que o jogador tem na divulgação da Portugalidade no mundo inteiro. Além de Ronaldo, eram finalistas neste prémio o argentino Lionel Messi, eleito o melhor em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014, e o brasileiro Neymar, pelo qual o Paris Saint-Germain pagou ao Barça 222 milhões de euros no último defeso. A eleição do The Best, anunciada numa cerimónia realizada ontem à noite em Londres, foi feita pelos selecionadores nacionais, os capitães das seleções, jornalistas e público que votaram entre 21 de agosto e 7 de setembro, uma votação que, depois de contados os votos, veio a dar a Cristiano Ronaldo o quinto título de melhor jogador do mundo. No final de setembro, havia 17.106 desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional da Madeira, uma descida que está em linha com os dados nacionais. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 16,3% em setembro, face a igual mês de 2016, para 410.819 pessoas e 1,8% em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. De acordo com os dados disponíveis, é preciso recuar até novembro de 2008 para encontrar um número mais baixo do que o verificado no mês em análise. Para a diminuição do emprego restado, contribuíram todos os grupos de desempregados em função do género e da qualificação académica e profissional. A nível regional, comparando com o mês de setembro de 2016, o desemprego diminuiu em todas as regiões do país já em relação ao mês anterior. Ou seja, comparando com o agosto deste ano, o desemprego também diminuiu nas regiões de Lisboa, Val do Tejo, Alentejo, Norte, Centro, Madeira e Açores, mas aumentou no Algarve cerca de 10,3%. O Programa Operacional de Combate a Ensinos Florestais na Madeira restou 1.470 hectares de área ardida, menos 4.750 hectares do que em 2016. Este número foi revelado pelo Serviço Regional de Proteção Civil na sessão de apresentação do balanço do POSIF. Citado pela Agência Luz, ao Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, o Capitão José Dias, salientou que o desígnio foi cumprido proteger a madeira dos incêndios florestais. O POSIF teve 1.692 equipas no terreno, com um total de 5.126 operacionais que percorreram uma distância de 108.685 quilómetros. Foram restadas 416 ocorrências, sendo 277 queimadas não autorizadas, 14 queimadas autorizadas, 84 incêndios em mato, 18 incêndios agrícolas e 25 incêndios florestais. Os custos do POSIF, ou melhor, do POSIF, na sequia, atingiram 162 mil euros. O PS Madeira vai apresentar esta semana na Assembleia Legislativa Regional uma moção de censura ao Governo que vai ser discutida e votada em plenário no prazo de 8 dias. Após a reunião da Comissão Política Regional do Partido, onde foram acertados os termos da moção de censura, Carlos Pereira explica por que razão foi decidido censurar o Governo. A verdade que se coloca hoje é que já percebemos que mesmo que mudem mais secretários, mesmo que mudem mais orgânicos do Governo, nós já todos entendemos, e o povo da Madeira estou certo também que já entendeu, que o problema não está nos secretários, que o problema não está nos diretores, e que o problema nem está na orgânica do Governo. O problema está precisamente de quem lidera este Governo, no Presidente do Governo, que não tem sido capaz de afirmar o seu projeto, não tem sido capaz de cumprir as suas promessas, e não tem sido capaz de levar este Governo a bom porto, e levar o Governo a bom porto significa cumprir as promessas que fez, significa resolver estes problemas todos que nós tentamos, e que constará desta moção de censura. Isto significa, basicamente, que, como sabem, não é impossível mudar o Presidente do Governo sem esta moção de censura. É completamente impossível, porque isso significaria, de facto, que ir o Governo. E, portanto, o que nós estamos a fazer hoje é mostrar à população da Madeira que o rei vai nu. A moção de censura do PS vai ser debatida e votada no Parlamento Regional, onde a maioria é social-democrata, 24 deputados. Em 47, o PS, o Partido Socialista, conta com apenas 5 deputados, mesmo assim, apresentou esta moção de censura ao Governo Regional. Carlos Pereira espera ter também o apoio de deputados de outras bancadas parlamentares nesta censura ao Governo de Miguel Albuquerque. Na primeira reunião, depois da posse, o Presidente da Câmara do Funchal apela aos deputados municipais para que não sejam um bloqueio à governação do município, nomeadamente na aprovação do orçamento para 2018 e também na deliberação sobre o PDM, o Plano Diretor Municipal. Paulo Cafofo lembra que a coligação confiança não tem maioria na Assembleia Municipal e por isso, enquanto Presidente da Câmara, espera que a governação autárquica não seja bloqueada. Nós respeitamos, nós aceitamos e continuaremos sempre com a nossa postura de diálogo e de negociação. Não fazemos por obrigação, mas fazemos por convicção e a garantia que quero aqui deixar é que com o novo Presidente da Assembleia Municipal iremos dialogar, iremos com certeza consertar ações para que a cidade e os fronchalenses sejam beneficiados porque estou certo que as pessoas quando votaram não votaram para que existissem bloqueios, não votaram para que existissem obstáculos políticos que não o único interesse que é o interesse das pessoas e é nesse sentido que eu espero por parte da oposição não haja na Assembleia Municipal esses bloqueios da nossa parte com certeza teremos as portas todas abertas porque há matérias importantíssimas. O Plano Diretor Municipal é uma delas e o Orçamento do próximo ano é outra matéria também de extrema importância é por isso que estamos aqui para dialogar para negociar e para beneficiar todos os fronchalenses. Em este apelo já reagiu entretanto Rubina Leal a vereadora e social-democrata reafirma que não tem como objetivo bloquear a governação autárquica mas lembra que o papel da oposição é exigir respostas a quem toma decisões. Rubina Leal numa declaração à TSF diz que é preciso reavaliar tudo mas sem pressas. Ainda é prometido que eu ainda não conheço o documento final e aliás eu relembro que só para o PDM existiam centenas de reclamações e isso é final que as pessoas colocam em causa e estão a pôr em causa o PDM. Portanto, neste momento eu não vou pronunciar sobre primeiro o Orçamento que é fundamental para o exercício deste mesmo mandato e o PDM que é um dos documentos fundamentais para toda a cidade e um documento fundamental não para agora mas para os próximos anos uma vez que como sabéis o PDM tem um perito temporal grande de vigência. Portanto, eu só impliramos por uma situação dessas matérias mas obviamente aquilo que eu conheço neste momento existem à volta apresentaram cerca de 60 pessoas apresentaram reclamações afinal que há muita coisa que está a ser colocada em causa portanto, eu não vou modo algum agora nem o nosso objetivo não é criar bloqueios não é criar obstáculos aquilo que eu digo é vamos sim senhores cortinar e avaliar não só as questões da transparência e a boa aplicação dos dinheiros públicos mas também como todos os instrumentos são fundamentais para a cidade o objetivo da oposição não é estar contra eu disse e afirmei que o meu objetivo não é apontar por apontar criticar por criticar eu estou ali para defender a nossa cidade e a nossa população e é isso que assim o farei como se estivesse no exercício do mandato como se fosse variador assim pintar Romênia Leal considera que tudo está em aberto sobre qual vai ser a posição do PSD em relação ao PDM do Funchal assim como também em relação ao orçamento do município para o próximo ano ontem na Câmara reuni-se depois da tomada de posse foi instalada justamente a Câmara do Funchal com a aprovação do regimento e também foram distribuídos os pluros entre os vereadores executivos na Assembleia da República os deputados do PSD eleitos pela Madeira voltaram a exigir do Governo Socialista de Lisboa os apoios prometidos para dar seguimento às políticas de recepção aos venezuelanos que estão a regressar à região na sequência da crise política e económica naquele país o deputado social-democrata Paulo Neves voltou por isso a reclamar o dinheiro prometido neste orçamento que é apresentado pelo Governo não há nenhuma linha que fale dos apoios do Governo Central àqueles que estão a regressar da Venezuela isso para nós não é aceitável pode até haver outras alíneas do orçamento que possam vir a ser utilizadas nesse apoio mas na verdade é que não há nenhum apoio declarado no orçamento do Estado isso vai contra aquilo que foi prometido pelo Governo da República mas há uma promessa que nós podemos fazer é que na Assembleia da República vamos exigir que esses apoios sejam concedidos a questão do regresso daqueles que não são venezuelanos são portugueses que estão e vivem na Venezuela que estão a regressar à Madeira é uma questão nacional a Madeira está a fazer a sua parte seja nos apoios sociais seja no apoio da educação seja no apoio da formação o Governo da Madeira está a ser exemplar na inserção e no acolhimento daquelas pessoas que estão a procurar ajuda aqui na Madeira agora o Governo Central o Governo da República tem de fazer a sua parte e é uma garantia que podemos dar nós vamos exigir que o Governo Nacional cumpra com a sua palavra e cumpra com aquilo que prometeu é também o que promete Paulo Neves o deputado social-democrata na Assembleia da República eleito pela Madeira ele garante que não vai deixar passar em branco a promessa feita pelo Governo Socialista de apoiar financeiramente as políticas de inserção que estão a ser desenvolvidas pelo Governo Regional da Madeira para receber os que estão a regressar da Venezuela Música 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 Música